Falando em Datena, o senhor teria condições de me dizer se há a possibilidade de uma eventual impugnação da candidatura do Datena pela agressão? Eu não conheço a legislação eleitoral nesse aspecto, mas assim, não sei, a gente volta de novo à justiça eleitoral. Eu não sei, daí o professor Marcos tem conhecimento. Eu acho que pela quantidade de instâncias, não, porque você pode ser até condenado em primeira instância, imediatamente você recorre. Sim, não dá nem tempo. É, exato, e a condenação já é suspensa. Agora, se ganhar a eleição, obviamente que fica uma tendência aí para o tempo poder nos responder. Agora, o Pablo Marçal anunciou que vai fazer isso, vai pedir impugnação da candidatura da Datena, mas eu acho que isso tem um efeito muito mais, digamos assim, de tumultuar o processo do que de estar ancorado na própria realidade. Ou seja, o Boulos já pediu, a do Marçal, se não me engano, a Tabata já pediu também. Infelizmente, faz parte do jogo. É, mais um ar de espetacularização, eu acho, exatamente. Porque exatamente, nesse processo de instâncias, nós estamos há três semanas da eleição, não dá nem tempo, acho que, de um julgamento nesse sentido. E até estava vendo, esse é um problema também que a gente tem, é claro, tem 5.600 municípios no Brasil. Eu estava vendo na sexta-feira um dado da Globo News, que só pelo aplicativo da Justiça Eleitoral tinha mais de 37 mil denúncias de propaganda irregular. Então, isso também é um problema sério, porque em alguns casos é uma propaganda que está errada, uma propaganda colada numa árvore e tal, num poste e tal. Mas, às vezes, tem essa tentativa de agressão, tem uma coisa que é mais complexa também.